Olá e seja novamente bem-vindo aqui a Casa do Carvalho, meu nome é Nicolas Kalles e hoje retornamos aqui para mais um episódiozinho de Detective Pikachu do Nintendo 3DS, aquele spin-offzinho maroto que vai receber uma adaptação aí sagaz ao cinema, live action e tal, enfim, no último episódio a gente trocou ideia com alguns pokémon aqui no Fine Park e agora a gente quer saber mais informações sobre o Harry antes da gente a gente provavelmente encerrar o primeiro dia para a gente poder assistir alguns vídeos, alguns footage que as meninas lá do jornal gravaram no dia do acidente aqui do parque, enfim, perguntamos aqui ao Alakazana, você poderia dizer o que você se lembra sobre o Harry no caso? o que você está dizendo? você está dizendo você está falando que eu sou aquele Pikachu que veio daquela vez, então meu pai realmente veio aqui, assim, apesar de eu não lembrar de nada, o Pikachu diz né Alakazana, quando você viu o meu parceiro e eu, como nós nos parecíamos né, como nós estávamos e tal nós estávamos bem agitados, uau né, cara, o que diabos pode ter acontecido com o Harry né eu acredito que ele não sabe, vamos dar uma olhada e ver se algum outro pokémon também viu o meu pai beleza, então o Alakazana deu algumas informações, concordou que o Harry estava aqui realmente e o Stuffle ah, você não lembra de não ver ninguém papai provavelmente não ah não, é, ocupou o seu tempo né, o tempo do Stuffle aqui né e o Loudred ah, você não lembra de ver ninguém, então ah, se ele era o meu parceiro ah, blá 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 ah, o Loudred ainda atirou né, se eu, se ele era o meu parceiro então eu deveria saber mais do que ele né hahaha bom ah, se eu estivesse aqui eu não estaria perguntando né hahaha bom, não pode, não tem o que fazer né, vamos perguntar a outros pokémon então quem mais tinha aqui mesmo, tinha o Murkrew que não tá aqui, vamos falar com o Litten então o Litten deve talvez saber alguma coisa aí ah, tinha algumas pessoas que vieram fazer baguncinhas no Fine Park ah, então isso quer dizer que as pessoas que vieram ah, será que isso quer dizer que são as pessoas que levaram o Charizard né ah, não acho que eles estejam falando do meu pai no caso como a gente lembra no último episódio rolaram tretas né o Charizard deu altas ah, ficou pistolaço ah, nossa eu não falei com o Trubbit em nenhum momento que vacilo mano, ele tava aqui esse tempo inteiro e eu não falei com ele direito ele não é, eu não vou nem falar sobre os outros pokémon porque eu aqui eram informações que eu poderia ter adquirido antes pra pra deduzir né, a treta do Charizard lá ah, o que? você me viu com outra pessoa? diga-me mais sobre isso você nos viu dando algo para a Buneary ou o Buneary né Buneary é um pokémon, não é? eu imagino que ele, se ele está vivendo nesse parque também ah, e foi lá no, na roda gigante, lá no, lá no fundo ah, bom, o que estamos esperando? vamos lá team então sabemos que o Trubbit viu o nosso Paps dando um, alguma coisa para a Buneary lá na roda gigante deixa eu falar com o Esmirgo aqui, só para a gente ah, você viu alguma pessoa por aqui comigo antes? ah, isso pode fazer um tempo já ah, o cara com a, com essa blusa vermelha? não, isso é hoje eu digo, antes de hoje se você não viu, tudo bem ele não sabe realmente nada ele só estava chateadão aí, devia estar depressivo o suficiente aí para não lembrar de nada ah, bom, vamos tentar ir lá para o fundo então, né o, nosso consagrado disse aí que lá no fundo teve coisinhas aqui eles comentaram só que ah, esperam encontrar coisas do Buneary aí, né e esperam, esperam que o tempo não ficasse muito pior, né mas aparentemente está piorando realmente vamos falar aqui com o Pikachu o que você quer, meu consagrado ah, entendi o Pikachu nos questionou aqui, né por que que tem essas marcas aqui, né tipo, o Charizard ele só foi ter um acesso de loucura lá atrás onde a gente estava, lá no main square, né então não deveria ter aqui, né em tese parece que a marca foi deixada por algum Pokémon e olhando assim, me deixa inquieto, nervoso, né essa área sinto essa área meio diferente do que tinha lá no main plaza, né me pergunto o porquê tem um uma atmosfera mais coisada oh, Heliolisk ele, caraca me pergunto o que Pokémon é esse mais um não, esse é Pokémon da sexta, né tá certo ia falar que é da sétima geração mais ou mais Heliolisk é da sexta blá, blá, blá ele parece meio estressado me pergunto o que está acontecendo, né o que? o Baneer está em problemas está com problemas, né está em apuros ele está preso ou presa na roda gigante nani tadinho nossa, ele está esse tempo inteiro preso bom, parece que ele ficou preso lá, né não é é meio perigoso, né bom, vamos perguntar sobre o Baneer por que ela foi lá por que que foi lá esse Pokémon foi lá para cima, né nesse nessa roda gigante toda enferrujada, né pra observar a cidade hum, entendi modesto que o Charizard foi retirado daqui não entendi o final mas beleza vou repetir aqui porque quero ler de novo não entendi muito bem o finalzinho ali como é que era? hum, desde que o Charizard foi retirado daqui você se moveu para ah, você vem com a Baneer e ir aqui todo dia para o para a roda gigante, né o que poderia a Baneer estar procurando, né com esse olhando lá de cima o Pikachu acredita que seja o Charizard que ele está esperando que o Charizard volte, né vamos tentar então o que a gente pode fazer aqui tem alguma coisa que a gente pode fazer pode ter um capacete aqui nada demais nesse pacacete pacacete temos mais nada a gente pode vir por aqui hum esse aqui é a sala de controle do bagulho mas parece que está meio quebrado ó autos Joltex me perguntou o que são isso o que são esses o Tim não conhece nada mesmo aí eles saíram correndo muito rápido para eu conseguir ver ah, esses são pokémons chamados Joltex ah, Tim olha isso os cabos desta máquina estão todos cortados ah, é verdade será que é isso será que foi isso que causou, né o essa quebra, né do do da roda gigante é me faz parecer sentido os Joltex ah that just bolt at all ah acho que eles estavam comendo aí alguma coisa não sei enfim estavam fazendo alguma coisinha aí não sabemos se a gente talvez eles estavam utilizando ali os cabos né para fazer alguma coisa e a gente vai tentar falar com eles para para conseguir religar os os cabos, né beleza agora a gente tem que achar coisas aqui para conseguir fazer as ligações ah ah tá eles estão mastigando realmente os pedaços de de cabos, né nós precisamos isso de volta os Joltex e eles saíram correndo miseráveis que problemáticos vamos checar a área e o Heliolisk tá ali, né tá só dançando ali é outro o Loudred ou é o mesmo o Loudred ah você veio por cá também é o mesmo ah não é o outro o Pikachu achou que era o mesmo também que otário tão otário que nem eu você é um o Loudred diferente daquele do Plasma, né do Plaza aliás do Plasma você é tão um Loud, né você faz tanto barulho também quanto o outro ah, você tá dizendo que você é mais faz mais barulho ainda então você ah, você é o que guarda o canhão aqui, né da hora vou tentar falar sobre a localização do Joltex você viu pra onde eles foram ahn eles estão com partes que a gente precisa pra poder salvar Baniri e você viu um por aqui ah, muito bem muito obrigado tá, mas ele não ajudou muito né no fim das contas tem um Joltex aqui dentro então aparentemente o que você quer dizer o que você tá falando minha voz é muito baixa você deveria usar um exemplo então o que você vai fazer vai que bosta olha o Joltex saiu voando uau não sabia que as vozes tinham tanta força tanta potência vamos falar com o Joltex ah, desculpe te surpreender te dar esse susto mas nós precisamos conversar contigo você poderia nos dar esse pedaço de bagulho de volta passou o bagulho aí irmão nós precisamos dele pra salvar a Buneery ou o Buneery né esse mesmo muito obrigado pedaço número 2 vamos falar com ele pra ver outro outro Joltex ah, ele diz que um deles correu pra baixo pra baixo talvez ele tenha ido pra baixo das escadas né eu não consigo ir pra lá pro fundo tá aqui não dá pra ver nada vamos dar uma decidir então aqui ó outro Joltex aqui parece que ele ficou todo enrolado no nos cabos e não pode se mexer ele não parece muito enrolado ele não né mas beleza só um minutinho que a gente vai te arrumar e o Pikachu ficou preso lá em cima né agora que ele tá vindo pra cá muito bem pegamos a parte 2 e a parte 4 né vamos falar com ele pra mais Joltex um dos seus amigos ou seu amigo seus amigos provavelmente correram pra onde não está chovendo né então foi provavelmente pra algum lugar abaixo protegido né alguma coisa do gênero eu vou tentar ir lá pra cima ainda porque eu quero só ver se não tem mais nenhum aqui nessa área de cara né até um embaixo aqui eu tô só pulando essa parte porque eles só vão falar dá os cabos aí pra nós pra gente salvar o bicho aí ah beleza pô eu não li deixa eu ler de novo passei muito rápido um dos amigos dele correu pro outro lado provavelmente a gente já falou com ele se diz que é um dos estranhos talvez ele seja se escondendo em algum lugar estranho né era o canhão né certamente vamos ver se não tem mais nada pra cá é realmente não tem nada aqui beleza vamos lá pra fora então lá pra fora não lá pra baixo né a gente já tá fora ué não consigo descer cadê o pikachu sanguessuga mano só que ao invés de sangue é eletricidade ah tinha ó esse tava aparentemente ele tinha um pedaço também esse esse jolt aqui era só isso então que loucura bom vamos vamos torcer pra que ele funcione né agora vamos voltar lá para o a sala de controle meio confuso né mas é importante é isso eu achei que eu ia ter que procurar mais um ainda acabou que ele tava junto com o pikachu aí se escondendo no pikachu bom então a gente precisava de quatro né temos quatro aqui aqui é isso né é isso aí beleza agora podemos resgatar agora podemos resgatar a Buneary manda a brasa meu irmão olha o bicho ino oh não por que ele parou parece que ele está completamente cozido eita eita como é que nós devemos fazer o pikachu o Buneary ainda está tem que descobrir como chegar lá nós poderíamos usar o cano e o loudrid tudo que nós precisamos é algum tipo de amol bom eles estavam usando o rolezinho ixi vou ter que apertar o A que loucura hora de apertar o A bom vamos lá né eu queria conseguir pausar para poder explicar um pouco mas está meio complicado foi bem na hora mesmo que eu acertei bem certinho eles tentaram usar o o a eletricidade mas queimou o painel do bagulho e aí o o time teve a ideia de eita pega teve a ideia de A Boat of Brilliance teve uma ideia né maravilhosa de conseguir atirar o pikachu lá pra cima pra salvar a Buneary resgatar a Buneary e quem não gostou muito dessa ideia foi o pikachu essa cena seria da hora de ver no no filme tomara que tenha caraca 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 ele vai usar o que da hora não se preocupa não se preocupa com mim não se preocupa com mim não se preocupa com você Não, foi da hora. Nani? É um pin, gente. É a mãe do Tim. É a mãe do Tim. Uau. Bom, a questão aí é por que que o... A Banyeri tem esse pingente aí com a foto do... Do... Da mãe do Tim, né? E do Tim bebê, né? Aliás, eu vou até abrir aqui o item, né? Aliás, é o Tim criança, né? Ou é o Tim bebê? É, acho que é o Tim criança. E tem um bebê junto na foto. Interessante, interessante. Vou falar com o Banyeri aqui. Acabamos de salvá-la. Ou salvá-lo. Por que você tem esse... Esse pingente do meu pai? Como você conseguiu ele? Ah, a pessoa que estava com o Pikachu. Da outra vez, né? Deu ele pra você. Não há dúvidas, então, sobre isso. Esse realmente é o pingente do Harry. Ah, sim. O Harry é o pai desse cara aqui, né? Ele tá sumido. Foi comprar cigarro. Só que estamos tentando achá-lo. Ah, então você... Tem um olho ligeiro, né? Eu sou o Pikachu que estava com ele. Então eu deveria levar esse bagulho, né? Então, muito obrigado. Tenho certeza que o Harry terá de volta. Você lembra de algo? Mais alguma coisa? Sobre o Harry? Blá, blá, blá. Então o Harry e eu chegamos aqui, há um tempo atrás. E perguntamos sobre o acidente também. Mas, então ele, de repente, foi atacado por outra pessoa que estava com um Scorpion. Uma outra pessoa com um Scorpion. Então... Então, o que você fez, né? Bom, eu lutei o Scorpion. Enquanto o Harry fazia... Tinha certeza que o Buneary estava seguro, né? Fugia com o Buneary, no caso. No caso, eu ou o Pikachu, né? O Pikachu lutava com ele. Entendo. Então, o Harry deu o Buneary o pingente. Antes de ajudar ela a escapar. Eles estão tratando agora como fêmea mesmo, a Buneary. Então... Pra que ele pudesse manter seguro, até que o Harry pudesse voltar lá pra pegar. Então, o Harry e eu, o Pikachu no caso, seguimos de voltas... De voltas? De volta lá pro Main Plaza. E foi a última vez que ela viu ambos de nós. Até hoje, né? Nos viu, né? Até agora. Como é que eu vou falar mais com... Sobre a outra pessoa que atacou o Harry. Como que era essa pessoa? Não parece que ela... Sabe muito. Aparentemente, essa pessoa estava... Deixou a área, aliás. Pra ir atrás do Harry e de mim. No caso, o Pikachu. E foi... E é isso que tinha aí, eu rolei. Ah, então você... Ah, você está preocupado então com o Harry agora? Eu agradeço, né? Os pensamentos, mas não se preocupe que ele estará muito bem. Não importa... Não importa, aliás... Ah... Quem quer que estivesse atrás dele, né? Afinal de contas, ele é o pai do time. Como se isso fossem grandes coisas, né? Ah, beleza. Ah... Blá, blá, blá... Sim, é exatamente isso que você pensa. O Charizard é inocente. Ele foi forçado a ficar... Em raiva... Enraivecido, né? Por elementos químicos externos. Mas não se preocupe, nós... Nós vamos resolver o caso e o Charizard voltará aí pra ficar... São e salvo aí pra com vocês. Realmente. Pegamos o Locket, né? O pingente. E temos bastante informação aí, que nem o Pikachu disse. Então, meu pai veio aqui investigar o caso no fim das contas. E foi atacado por alguém que tinha um Scorpion. Este deve ser... Deve ser por aí, né? Meio que nessa época que o meu pai sofreu o acidente. Ele estava... Ele poderia estar... Tentando escapar de carro, mas foi... Mas na esquina, né? Na curva, ele acabou caindo do penhasco. Exatamente. Quem quer que tenha sido... Quem quer que tenha feito isso, vai pagar. O Pikachu aí, bem... Vingativo, né? Bom, vamos então até o final desse rolê todo, né? Desse buraco todo com... O... Esses business, esses negócios aí do R. E achar o seu culpado. É, o Pikachu disse que... Sabe que nós conseguiríamos fazer isso. Nós podemos fazer isso, né? E nós deveríamos... Voltar pra casa. Pra gente poder voltar pra... Voltar pro carro, pra poder voltar pra casa, né? Pikachu ficou pra trás, ó. Falou, seu trouxa. É, provavelmente... Conforme a gente entrar no carro... A gente vai seguir pro próximo... Pro próximo dia, né? Provavelmente. Então eu vou encerrar o vídeo aqui, que já tá com... Vinte e pouquinhos minutinhos. E aí no próximo episódio a gente retorna pra casa. E aí provavelmente a gente vai ter acesso àquela fita realmente. E aí a gente vai atrás de achar quem é o culpado. Quem... É o cara do Scorpion. E outras coisas. Beleza? Então... Muito obrigado pra você que assistiu até aqui. Amanhã a gente retorna... Com a continuação aí... Talvez até esse pau desfecho. Ou não desse... Capítulo. E... Voltamos... Para mais Detetive Pikachu. Valeu, galera. Uma boa hora aí pra vocês. Falou e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.